Quem tem mulata A mulata é perfumada Tem cheirinho de amor Quem tem, tem, não guarda segredo Quem não tem, sente o cheiro e chupa o dedo Quem tem, tem, não guarda segredo Quem não tem, sente o cheiro e chupa o dedo Quem tem mulata Tá com tudo sim, senhor A mulata é perfumada Tem cheirinho de amor Quem tem mulata Tá com tudo sim, senhor A mulata é perfumada Tem cheirinho de amor Quem tem, tem, não guarda segredo Quem não tem, sente o cheiro e chupa o dedo Quem tem, tem, não guarda segredo Quem não tem, sente o cheiro e chupa o dedo Quem tem, tem, não guarda segredo Quem não tem, sente o cheiro e chupa o dedo Quem tem, 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 não guarda segredo Quem não tem, sente o cheiro e chupa o dedo Quem tem, 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 não guarda segredo Quem não tem, sente o cheiro e chupa o dedo Quem tem, tem, mulata Tá com tudo sim senhor A lula que eu peço nada Tem cheirinho de amor Quem tem, tem, não guarda segredo Quem não tem, sente o cheiro e chupa o dedo Quem tem, tem, não guarda segredo Quem não tem, sente o cheiro e chupa o dedo